No mês passado, para todo mundo que utilizou o cupom CACHORRO1337 ou CUPOM DOGNUINSANE, eu fiz o sorteio de 3 facas Marble Fade, uma M9, uma baioneta e uma Flip. Bora sortear? 811 pessoas participaram do sorteio, não foram tantas, então a chance de ganhar o sorteio aqui não é baixa. São 3 facas, então irei sortear 3 números entre 1 e 811. 432, 249, 650. Na ordem, M9, baioneta e Flip. 432, arroba, VMRZICA. Ele fez aqui a print de um depósito, vou mandar para a staff para verificar se ele realmente utilizou o cupom. Realmente usou, M9, baioneta para ele. Número 249, Simon, Simon Torchito. Mandou uma print aqui, onde ele tem que utilizar o cupom pela segunda vez e já mostra que ele já utilizou. Firmeza, firmeza demais. Já confirmei com a staff, ele realmente utilizou o cupom, então vai ganhar uma baioneta, mármore e desbotado. Rapaziada, o último do vencedor, não tem o inventário disponível para troca. Não façam isso, não façam isso porque eu não vou revelar quem é a pessoa, mas deixou de ganhar o sorteio porque não deixou o inventário disponível. Animal, burrão. Então vamos sortear mais um número, 540, Vitor Amancio Silva. Ele fez aí três depósitos. Ele realmente utilizou o cupom, então pronto. Facas enviadas. Nesse mês, 5, M9s, baioneta, Doppler. Utilizem o cupom CACHOR137 ou cupom DOG em CN.GG. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHOR137. Guys, vocês viram aí sorteio do mês passado de três Marble Fates. M9, baioneta, Flip. Esse mês, para usuários do meu cupom aqui no Insane. Cupom CACHOR137 para o primeiro depósito ou cupom DOG para mais depósitos. O cupom CACHOR137 dá 100% de bônus. E o cupom DOG para mais depósitos, 30% de bônus. Rapaziada, eu sei que o site ficou alguns dias aí sem a possibilidade de depositar por cartão de crédito, porém agora essa possibilidade voltou. Eles corrigiram o problema. Então, ó, deposita aí, mano, qualquer pontia, qualquer PACHOR137 ou cupom DOG e preenche o formulário. Esse mês, o sorteio de 5 M9s Doppler para 5 usuários diferentes. Assim como eu fiz no mês passado para o CSUGONET, repito agora, para usuários do cupom no Insane. Inclusive, eu já peguei duas e uma é Phase 2, tá ligado? Ou seja, a famosa Pink Galax. Então, é isso aí, rapaziada. O sorteio do... E, guys, seguinte. Qual que é a minha tática hoje? Eu tenho aqui uma Palma Marble Fade, mais dois itens de 50 dólares. Dois itens que totalizam 767. O que eu quero? Dobrar esse valor. Quero chegar em 1.500 dólares. Por quê? O que eu farei depois? Vou pegar tudo e trocar por várias facas aquecimento de aço. M9 aquecimento de aço, caramba de aquecimento de aço, paracord, nômade, até faca ruim, tá ligado? Eu vou, mano, puxar várias facas aquecimento de aço para ver se alguma vem ou Blue Jam ou Gold Jam. Gold Jam é mais fácil, Blue Jam é um pouco mais difícil, mas assim... Vamos nessa expectativa, qualquer azul é lucro. O site também estável. Ainda bem que eu não estava postando, vou esperar um pouco, ó. O agora já subiu 3. Vamos fazer o seguinte, ó. 767 dólares. Eu vou trocar primeiro por 7 itens de 100 dólares e um item de 67. Dica importante, tá? Fracionem. Entrou aqui com, sei lá, 100 dólares. Não joga os 100 dólares na roleta, mano. Se você tem o azar de dar 1.0, você já vai perder tudo. Vai no safe, tá ligado? Vai no safe. Divide, por exemplo, 100 dólares e 10 itens de 10. Melhor ainda, 20 itens de 5. E joga safe. O lucro aqui é garantido se você jogar safe sempre ali no 1.5, 1.3. Você percebe que está uma sequência de números muito baixos, nem joga. Se você viu uma sequência de números altos, não vai muito alto. Vai sempre no 1.5, 1.3 para jogar safe, para se garantir, ó. O gráfico aqui vai subir muito. Eu vou colocar 100 dólares. E, mano, vou tentar tirar no 3.0. Vixe Maria, já começamos com azar. Tinha uma vez que deu 1.1, depois foi outro cinza. Então, não vou apostar nessa, mano. Porque eu acho que vai dar cinza de novo. Ó, eu falei, mano. Leitura dinâmica. Aí, ó. Dois números baixos. Um verde. Eu vou acreditar no verde. Nossa, mano. Ó, de verdade, dica minha. Não aposta. Quando você ver que está assim, espera. Vai fazer outra coisa. Vai tomar um café. Vai fazer outra coisa. Mas não aposta. Eu não vou apostar por enquanto. Eu vou deixar. Quando o gráfico estabilizar, eu volto. Ó, agora crashou em 2.36. A última vez que deu verde, depois deu um laranja. Então, vamos colocar aqui esse adesivo de 100 dólares. O dourado. Vamos deixar subir, mano. Eu não fui tomar meu café. Deveria, talvez, ter ido. Não fui. Deveria realmente ter ido. Nossa Senhora. Rapaziada, não tive que esperar tanto. Mas, ó. Perdi uma sequência boa. 1.6, 12, 8, 3.8. Vamos voltar agora. Vamos ver até onde vai. Eu já perdi 3 vezes. Então, assim, para eu pelo menos voltar para estacar 0, esse gráfico aqui precisa... Esse gráfico precisava chegar a, mano, uns 4.0, coisa que não aconteceu. Mas, ó. É aquilo. Pensa que quem entrou ali a partir de 1.64, se jogasse sempre no 1.5, teria ganho todas. Por isso que eu falo que jogar safe é importante. Você tem que fazer o que eu digo, né? Mas não fazer o que eu faço. Não fazer o que eu faço, você vai se ferrar, rapaz. 3.0. Vamos deixar subir um pouquinho mais. Será que chega no 5? Eu acho que vai dar um laranja, mano. 4.0 e o gráfico fica cada vez mais rápido. Clico, 5.0 é nosso. 99 dólares. Se tornaram 518. Acho que a gente recuperou o que a gente perdeu. Dava para ter esperado ainda mais, mano. Cê é louco. Olha isso. 1, 12. 1, 12. Aqui deu. Mano, eu acho que vai dar outro laranja. Eu vou... É que laranja e vermelho se parece, entendeu? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Laranja e vermelho se parece. Laranja e vermelho são cores parecidas. Poxa, mano. Vou tomar um chá. Vou tomar um chá. 1 hora later. Voltei, rapaziada. Acabou de dar um 5.0. Coloquei 100. Lembro que comecei com 700. Então, não sei, mano. Vou tentar me garantir no 2. Preciso jogar um pouco safe, cara. Vou jogar um pouco safe. Sempre que vem dois números muito baixos, eu espero. Então, assim, 1.0, 1.0. Poderiam dar outros números mais baixos. Eu preferi esperar. Eu preferi esperar. Agora eu vou jogar 200 dólares e vou tentar 2.0 de novo. Ah, não, mano. Cara, eu tô me ferrando demais, velho. Ferrou. Guys, posso ser 100% sincero? Eu tenho que colocar essa baioneta. Eu tenho duas assim. Eu tenho a racional, a opção racional e a opção irracional. A opção racional é eu pegar essa baioneta de 518, dividir em 10. Pegar, ou seja, 10 itens de 50 dólares e ir jogando de boa. A opção irracional é eu colocar essa baioneta e, mano, esperar 1, 2 ponto, alguma coisa, no máximo 3.0. Porque aí eu faço 1.500 dólares. Então, assim, ferrou. Mas eu posso matar em uma jogada só. Vou esperar o momento certo. Vou esperar o momento certo. E eu sinto, eu sinto que o momento certo é agora, rapaziada. Tome ali de baioneta. 518,71. Meu Deus do céu, tudo ou nada, velho. Pode subir, vem pra nós. Pode subir, vem pra nós, isso é muito preciso. É muito, mano. Tá bom, tá bom. Upfade. É isso, é isso. Agora, mano. Caraca, velho. Façam o que eu digo, não façam o que eu faço. 1.463 dólares. Vou trocar agora esse valor por várias facas aquecimento de aço. Queria pegar uma M9, uma caramba, uma baioneta. Queria pegar uma barata também, Navad, Gutt, Nômade, tá ligado? Esses bagulhinhos, esses bagulhinhos, ó. Só que não vou pegar Factory New, não. Quando vocês estão atrás de skin com bastante azul, evita Factory New. Pega, tipo, fio de testes, de máximo, Minimoware. Mas, assim, pra cagar e conseguir uma skin Blue Gen, você tem que, mano, normalmente ela é Beta Scare, Nômade, mas é aí que você fica feliz, tá ligado? Ó, tem uma Nômade aqui, mas Minimoware está de treco não, é muito zoado, ó. Skeleton, Carambit, Ursos e Nômade. É isso. Sobrou 64 dólares, mas beleza, ó. Troquei tudo aqui. O lucro nós já temos, mas vamos no objetivo agora que conseguiu uma skin aquecimento de aço com um pouco mais de azul. Pra quem não sabe, o processo agora é o seguinte, né? Pra quem não sabe como retirar as skins do site, é só clicar ali no seu nome em cima, no seu perfil. Aí você vem aqui nas skins e clica em retirar. Então, solicitei aí a Ursos, eles estão comprando a skin, retiro essas três aqui também, ó, Nômade, Skeleton e Carambit. A Ursos está pra chegar, a Carambit não tem, a Nômade também já está pra chegar. É, só a Carambit que não tem, então faça o seguinte, ó. Vendo a Carambit. Vou pegar uma Butterfly, vai. Stat, Track, Ok, Filho de Tessa, tá ruim não. Então, ó, só esperar agora, já chegaram duas, mano. Deixa eu ver a primeira. Ursos. Tá aqui, ó, Minimoware. Deixa eu dar aquela inspecionadinha marota antes. Tá aqui, ó, guys. Ursos, tá como? Ursos não tá muito legal não, mano. Mas é profit, né, é profit, total é profit. Ela tem bastante dourado, só uma pontinha azul tá, é, é, naquelas. Skeleton, daquele inspecionado, ela vem bem desgastada. Tá goldinha demais, cara, é muito ouro, mano, é muito ouro. A Skeleton, sinceramente, está sensacional. Nomadzinha, bem desgastada, né, o Award já tinha visto, vamos ver como tá. Mono. Ah, não. Mano do céu. Puta que pariu, maluco. Isso aqui é play. É play side. Puta que pariu. Meu Deus. Deixa eu aceitar essa porra rápido, mano. Ah, não, velho. Inacreditável. 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 É play side, né? É play side. O cara segurar. É play side, mano. Mano do céu. Deixa eu pegar a Butterfly também, por favor, mano. Cadê? Já chegou a Butterfly. Deixa eu ver essa Butterfly também, mano. A Butterfly tá mais ou menos. Tá mais prato aqui pra cá, mas foda-se. De verdade, foda-se. Eu não tô acreditando. Com essa luvinha rosa vai ficar sensacional, velho. Tá bizarro, rapaziada. Tá bizarro. Tá bizarro. Eu acho que o pacabludinho com essa luva é fenomenal por conta do azul que são semelhantes, né? O azul da luva com o azul da faca e eu não tô acreditando até agora que eu consegui essa parada. Não tá fazendo sentido pra mim, ó. Ela, assim como a tala, assim como a estileta, ou seja, ela tem um saque secreto, que é quando ele balança a mão aqui. E tem como inspecionar também de forma diferente. Essa é a inspecionada padrão. Não, essa é a secreta, isso. Ele fica girando ela. Mano, isso daqui é bizarro, velho. Isso daqui é bizarro, mano. Eu não tô acreditando, enfim. Enfim, guys. Tamo junto. Eu tô só lembrando todos os dias aqui no canal Cachorro 1337, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade, relacionado a CSGO, esse canal é perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Rio ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não coloca o próximo 1337. Fá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.